A polícia civil investiga o caso de um menino de dois anos de idade que deu entrada na unidade de pronto atendimento de Pará de Minas com o intestino rompido. Três pessoas, incluindo o responsável por uma casa religiosa, onde estava a criança e a mãe do garoto, foram presos. De acordo com a polícia militar, o responsável pelo espaço religioso alegou que o menino tinha caído de um banco. Confira a matéria na reportagem da TV Alterosa. O menino de dois anos de idade foi levado para a UPA de Pará de Minas com vários ferimentos pelo corpo. Os médicos começaram a avaliar essa criança e perceberam que ela estava com uma perfuração no intestino, que segundo os médicos, era indício de um abuso sexual. Depois dessa criança ser atendida na UPA, enquanto a criança estava sendo atendida na UPA, pessoas que moram no bairro Santos Dumont, em Pará de Minas, invadiram a casa onde funciona um terreiro de Umbanda, que era onde essa criança estava quando se machucou. A polícia foi chamada e foi até essa casa, que foi incendiada pelos moradores ali da região. A gente está vendo imagens aí desse imóvel, que ficou bem destruído devido ao incêndio. Na área interna do imóvel, vários objetos foram consumidos pelo fogo e ficaram destruídos durante esse incêndio. Nesse imóvel aí, como eu disse, funcionava um terreiro de Umbanda. A polícia foi até lá e conseguiu identificar uma moradora do local e também um rapaz que se identificou como responsável por esse templo religioso. Ele contou para a polícia que estava cuidando dessa criança, que foi deixada lá junto com o irmão pela mãe dos meninos, porque essa jovem mãe das crianças tinha uma consulta médica e deixou essas crianças no local. Segundo o dono, o responsável por esse terreiro, mãe e filhos moravam lá por um tempo, e agora, como essa mulher está grávida, ela deixou os filhos nesse terreiro de Umbanda para ir até uma consulta médica. Ainda segundo ele, essa criança se desequilibrou de um banco que fica no quintal do imóvel e caiu. Ele então avaliou a criança, achou que não era nada demais, deu banho no menino e o colocou para dormir. Na manhã seguinte, percebeu que a criança não estava bem e a levou até a UPA de Pará de Minas e foi então que toda essa história começou. A mãe do menino confirmou que está grávida, que deixou o filho de dois anos, esse que morreu, e um outro de três anos nesse terreiro de Umbanda para ir até uma consulta médica. Diante de toda essa situação, a mãe dos meninos, o líder religioso, dono desse terreiro de Umbanda, e essa outra jovem que morava no local e também estava por lá, os três foram presos, foram levados para a delegacia e agora a polícia civil abriu um inquérito para investigar esse caso. A criança, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida aqui para Divinópolis, para o Hospital São João de Deus. Cláudio.